Aqui, me viu? Passou um vermelho Esqueça Aê, papai Tô falando Dá um pezinho aqui, ó Dá um pezinho aqui Dá um pezinho aqui Olha pra trás Espera um pouco aí, rapidão Bem, como vocês podem ver Já estou aqui com o meu CS2 aberto Para jogar Nucky com tudo no muito alto Eu já disse umas 40 vezes Que esse mapa é o mais bonito do CS2 até aqui Então vamos testá-lo Com todas as configurações de vídeo no máximo E eu sei que meu computador vai tancar Afinal, ele tem uma RTX 4080 Processador Ryzen 7900X Além de 32GB de RAM Esse computador eu peguei lá na Estúdio PC Que é a loja mais confiável e segura Para você comprar suas peças ou até máquinas prontas Lá tem uma linha minha com diversas máquinas Que foram preparadas para o CS2 Vale a pena conferir, eu vou deixar o link na descrição E agora eu vou testar a potência do meu PC Eu sei que vai tancar Mas eu tô curioso também para ver esse mapa no talo Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar E ganhar umas 500 e 500 No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo Isso pode acontecer Lá você encontra diversas caixas baratas Que podem te dar facas E utilizando o cupom DOG Além de 10% de bônus e 50 cento de graça Preenchendo o formulário que tá na descrição Você concorre a uma lendária AWP Medusa Uma das skins mais raras do CS2 Além de 10 facas Doppler 11 skins para 11 pessoas diferentes Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos E você deve depositar apenas aquilo que possa perder Tidrop.com Link do site e do formulário na descrição Vamos lá rapaziada O banque servidor BR Aparentemente sim Essa tela é bonita hein Bonita, bonita mesmo É linda Eu acho que a história é muito linda Eu tô terra ali rapaziada Alô lá Tô rapaz Tô na escuta Tô na escuta Tô terra, tô terra Cara, tão tudo vindo na minha posição O que que tá acontecendo? Eu vou fora então Vou trocar bala, vou ruxar Sem ninguém eu vou Vou continuar ruxando Opa Rafa, rapa, rapa Ah mano O cara veio atrasado ali véi Ah, o time garantiu O time jogou muito É boa rapaziada É isso, jogamos hein Terra hein Vou falar de novo Porque não entenderam no pisto Ó, vão quebrar aqui a porta Que eu sei Se não quebrarem eu abro E eu quase tomei mano Tá fora véi Toa Tudo muito tranquilo Tudo muito leve por enquanto Ah, headshot O terra eu lanço O terra eu lanço Deixa eu ver se tá equipado aqui Ah, tá aqui ó É O leis me enganou Nossa, não comprei nem uma granada véi Deixa eu comprar aqui Não, mano Por que o cara tá indo onde eu tô Tá ligado? Tá jogando na minha posição De quatro De quatro Bota, bota, bota Pô, tem alguém que tá me seguindo aí Fica indo na posição que eu tô Pelo amor de Deus Esse roxo aí Não é, é ele mesmo Eu tô terra, eu tô terra, pô Eu falei que tô terra no primeiro round Que ele gosta de fio terra Pode ficar lá, pode ficar lá Sei lá onde eu jogo agora Passa uma inimidez também Pô, cat Bom, fundo Dois avançando aqui Vermelho Tá, que sim Entrou lá, guys Aham Eu acho que vai resolver aqui Quando precisa Meio tudo Bati na parede Mas vai resolver Vou forçar? Forçar? Como assim? Mas ganhou, véi Tá burro, velho Aqui, me viu? Passou vermelho Ah não Eu pensei que ele não batia na peste do negócio Esqueça Aqui Aê, papai Tô falando Ô cachorro, mano Não salve pra o Magali aí, na humildade Magali? É Magali Uma amiga nossa Mande um amigo Salve aí pra Magali Magali Tamo junto Ah, esse vai Humilde, humilde Saudades Deu bater fora também Quê? Sabe, eu não salve Tô match Vai, tá trocando Aonde? Boa Vai, tá trocando Vai, tá trocando Vai, tá trocando Estão avançando Estão avançando Passou já, porra Passou, passou, rapaziada Ô, peguegueca, perdidinho E aí, mano, só onde eu tô? Não? Nem eu, velho É B, é B, é B, os caras passaram fora, vocês não perceberam Quando eu vou colocar a NUC agora no CS2 e literalmente só a NUC É que as pessoas serão obrigadas a jogar NUC Inclusive eu, que não sei Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou a Maradona, mano Maradona não vence, não Vou DCB direto de round Ó o bang do amigo, velho Ó o bang do amigo, mano Rampa, rampa, já desceu, desceu Descer pra A ainda Descer pra A ainda Não tá no A Galera, eu falei que é pra A, mano Vocês tão longe Vocês não confiem em mim nunca, velho Ah, tá certo, pô O cachorro já tá no pique Meu Deus, mano Como que eu ganhei esse round ainda Jogou muito, mano O cachorro já te falar, mano Porventura tem uma aqui que tem uma irmã muito gata, tá ligado? E desde a época da escola, mano, fica o dinheiro na irmã dele Como que você acha que eu devo chegar nela pra pedir alguma, tá ligado? Um beijinho, alguma coisa mais... Cara, você chega com naturalidade, como se fosse uma mina qualquer Não tem que pensar que é irmã do seu amigo Ah, meu irmão, cala só Mas se for pensar assim, pai Como é, amigo? É que eu tenho um sentimento, tá ligado? É, às vezes eu tenho medo de estragar tudo com ela Caraca, mano Tomei, tudo lá fora, tudo lá fora Isso que é idiota, mano Sou vermelho Linda Abre, abre, pô Ajuda o amigo Boa O jogo tá muito bonito, mano Isso é inegável, velho O jogo tá muito bonito Eu vou jogar um pouco de álcool Joguei até agora Quantos anos tem a irmã do seu amigo? Ah, um ano só mais velho, pô É, no caso eu acho que é vinte e sete, vinte e oito, por aí Mas sabe muito, viu, mano? Haha Tô ferrado aqui Ah não, mano Tinha atrás, tinha frente, tinha porta Ali, ali Não, cara Troca tiro Essa daqui eu dedico à irmã do meu amigo, tá? A sua companhada? Famosa professora Eu não vi a play Eu tava no Instagram Mas joguei muito Troca uma aí, ó Peguei guerra, cara Troca uma pra mim, vai Aí, valeu Fizou um teste aqui pra ver se funciona do mesmo jeito Às vezes pega O meu tabang aqui O cara vai morrer ali fora, velho Eita Periquito O que aconteceu aí? Hora de ceder Fica descero já Tem uma aqui fora Fica descero já Eles vão voltar pra... Ah, boa Acabou pra eles, rapaziada Acabou a bala, mano Menos noventa Dois filhos da puta Rapaziada, olha essa texturinha aqui Boa Boa Pô, vocês jogam muito Esse aqui tá lindo demais Mano, desce todo mundo... Metal lá, compra uma gay Eu peguei gueca Putz... Eu já... Pode dar refound Ele não sabe fazer isso não, mano Não, ele não quer Não consegue, não Eu não sei, compadre Você que é valorante? É valorante? É valorante É valor... Relaxa, vamo cair, vamo cair, vamo cair, vamo cair, vamo cair metal Acabou Planta aberto, planta aberto, planta aberto Planta aí, roxo, planta aí Ô, roxo Tá maluco, roxo Eita Ó, tem costa aí Vai, amado Tem dois Vai abrir na porta Acabou, acabou Eu vou fechar aqui pra garantir o round Meu time é capaz de... Vai cair entregado Ah... Ah, não, mas eu respeito completamente É por isso que eu tô aqui com esse irmão chato dela, pô Amo muito, pô, tá morto Nossa Será que dá pra fazer aquela movimentação ainda? Mais ou menos Tá e não dá Ô, pau da coreia, chega aqui rapidão Dá um pezinho aqui, ó Dá um pezinho aqui Dá um pezinho aqui Olha pra trás Espera um pouco aí, rapidão Espera só mais um pouquinho Agora só mais um pouquinho que eu vou deixar essa cara branca Ganhamos, acabou, acabou Jogo muito fácil Agora é faca, vai Agora é faca, de verdade Faga, faca, faca Eu vou plantar aqui, ó Deixa ele vim defusar Ele não vai vim nem a pau, mano Aí, ó, tá na porta Ele não vai... Sumiu Ele não vai nem clicar, velho Tadinho Meu Deus Meu pai amado É nóis, é nóis, valeu, valeu Valeu, rapaziada Valeu, tamo junto Tchau, tchau